DJ Thiago Martins, o mestre da cachorrada E ae JR Poladão, solta o Mandelão pra elas dançarem Mais bruxona DJ Die, é mais bruxona DJ Die Esse é o DJ J2 no toque do Mandela, tá barulhando tudo O mestre da cachorrada Ela deu fuga na mãe, pulou a janela Se encontrou com as amigas e foi pro baile de favela Ela deu fuga na mãe, pulou a janela Se encontrou com as amigas e foi pro baile de favela Sabe onde ela tá? De lance Juliette Hey ho, tá na dezesse, 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 dezessete Hey ho, tá na dezessete Hey ho, tá na dezessete Prisada de lança, sentou de moleque Hey ho, tá na dezessete, dezesse, dezesse, dezesse Hey ho, tá na dezessete, dezesse Jesus, Jesus, Jesus Como, 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 vamos lá? Mais uma! Ela deu a fuga na mãe Pulou a janela, se encontrou com as amigas E foi pro baile de favela Ela deu fuga na mãe Pulou a janela, se encontrou com as amigas E foi pro baile de favela Sabe onde ela tá? De lance Juliette Hey ho, tá na 16, 16, 16, 17 Hey ho, tá na 17 Hey ho, tá na 17 Prince Juliette Gabriel pediu praolas Praçarina em todos os bays Hey ho, tá na 17 Chaozo Pequiou a janela Hey ho, hey ho Hey ho, hey ho Hey ho, hey ho E aí, JR, boladão, solta o Mandelão pra elas dançarem Mais bruxona, DJ Dai, é mais bruxona, DJ Dai Esse é o DJ, já tá doido no toque do Mandela Tá barulhando tudo DJ Thiago Martins, o mestre da cachorrada O mestre da cachorrada